O embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde E bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueada com tristeza 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 Obrigado.